Fala, galera! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de Gésio Amadeu. Esse vídeo é uma grande homenagem a esse ator que concretizou o seu nome na arte dramática brasileira. Mas antes disso, chega dando like. Isso, aperta o like aí. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E ativa o sininho pra que, quando o vídeo saia, você receba a notificação no seu celular. Agora, vamos conhecer um pouco mais de Gésio Amadeu? Roda a vinheta! Primeiro protagonista negro que nas novelas se chama Zózimo Bugum. E eu tive a honra de passar uma tarde ao lado dele. Eu estou falando de quem? Couto de Souza. Sabe qual é o nome? Sérgio Cardoso. Gésio Amadeu nasceu em Minas Gerais, no dia 14 de junho de 1947. Sua carreira iniciou muito cedo. Desde criança, Gésio Amadeu já cantava no coral da igreja. Depois de alguns longos anos, e também depois de cumprir o serviço militar, Gésio Amadeu viajou para São Paulo e se tornou amigo de um grande autor da teledramaturgia, Braulio Pedroso. Pra quem não conhece Braulio Pedroso, ele foi o rapazinho... Rapazinho não! O cara! Que trouxe a modernidade para a teledramaturgia brasileira. Em 1968, ele escreveu Beto Rockefeller, a novela que tirou o realismo e trouxe o anti-herói à cena brasileira. Se você quiser... Se quiser que eu conte mais alguma coisa de Beto Rockefeller, eu tenho umas... trocentas curiosidades de Beto Rockefeller pra poder contar a você. Se você quiser que eu conte de Beto Rockefeller, escreve aqui embaixo. Hashtag Beto Rockefeller. Comenta. E já chega dando like. Você deu like? Você se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. Deixa o like. Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. É uma homenagem pra Gésio Amadeu. Se inscreveu? Agora vamos saber mais dos grandes trabalhos de Gésio Amadeu. Recapitulando, recapitulando. Voltando um pouquinho. Voltando, 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 voltando. Gésio Amadeu era um grande amigo de Braulio Pedroso. Braulio escreveu Beto Rockefeller em 1968. Consequentemente, Gésio Amadeu estreou na telenovela em Beto Rockefeller. Em 1968, Gésio Amadeu interpretou o personagem Gésio. E depois, não parou de trabalhar, gente. São mais de 40 novelas. São mais de 40 trabalhos na televisão brasileira. Esse cara é ou não é uma parte da história da televisão? Eu vou citar alguns trabalhos aqui que você, com certeza, deve conhecer de Gésio Amadeu. Em 2016, na novela Velho Chico, interpretou Chico Criatura. Em 2013, em Flor do Caribe, interpretou Alaor. Em 2010, em Araguaia, interpretou quem? Círcio. Círcio. Em 2007, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Tio Barnabé. Em 2006, Sim, a Moça. Fulgêncio. E em 2002, O Beijo do Vampiro. E em 1979, na novela Gaivotas, da Rede Tupi, de São Paulo, interpretou o personagem Otávio, um personagem que fugia dos estereótipos racistas da época. Um personagem que não era empregado, não era serviçal, não era escravo e não era bandido. Em 1979, em 1979, interpretou Otávio, na novela Gaivotas, escrita pelo Jorge Andrade. A carreira desse grande ator não se resume apenas em novelas. Gézio Amadeu também fez muito teatro e fez cinema também. No teatro, ele fez Nelson Rodrigues, A Falecida, Boca de Ouro, Shakespeare, Macbeth. No cinema, ele fez Eles Não Usam Black Tie, de Guarnieri, em 1980. Eu poderia passar o vídeo inteiro citando os trabalhos de Gézio Amadeu. Mas, se vocês quiserem que eu faça isso, eu faço isso em um próximo vídeo. E deixa também o comentário aqui embaixo. Já são dois comentários. Hashtag Beto Rockefeller e hashtag Trabalhos de Gézio Amadeu. Desde quando estreou na televisão e Beto Rockefeller veio enfrentando preconceitos, veio enfrentando racismo e sempre quebrou paradigmas. Não parou de trabalhar. Um verdadeiro protagonista, um verdadeiro nome que precisa ser concretizado na história da arte dramática brasileira. Nós perdemos uma parte da história. Gézio Amadeu merece seu nome escrito em todos os livros de história da arte dramática brasileira, história da teledramaturgia. De 1947 a 2020, morreu aos 73 anos por conta do Covid-19. Gézio Amadeu, descanse em paz. Tio Barnabéu, amigo ele é, mora perto do capoeirão. Tio Barnabéu, senhor de muita fé, dá ao sítio a sua proteção. Tio Barnabéu, que conta histórias de aventura e de assombração. Tio Barnabéu, conhece a mata como a palma da sua mão. E essa é minha homenagem pra você, Gézio. Muito obrigado por tudo que você passou e não desistiu. Muito obrigado por sua carreira. Muito obrigado. Daremos continuidade ao legado. Brigaremos pelo protagonismo negro em todos os lugares. Ocuparemos todos os lugares. Deixa com a gente que a gente vai seguir em frente. É isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma simples homenagem a esse grande ator que nos deixou. Espero que gostem, curtem o vídeo, se inscrevam no canal. Que semana que vem tem outro vídeo. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.